O que é isso? O vídeo aqui para vocês, tudo bem? Aqui simplesmente é que você colocar a moto Para travar os zumbis aqui Para eles não te acertarem aqui dentro É muito fácil aqui de colocar a moto Tirei toda a gasolina dela aqui É só você chegar nessa posição aqui, beleza? Você coloca ela mais ou menos aqui Deixa eu ver É que você consiga estar passando Beleza? Vamos ver, dá um toquezinho aqui Quando você conseguir passar é porque funcionou, tá galera? É só tirar toda a gasolina aqui da moto A gente passou, deixa eu colocar um pouquinho para trás aqui Só um toquezinho Vamos ver se passa É, não passou Então é daquele jeito mesmo, beleza? Um pouquinho mais Vamos ver Olha lá, pera aí Deixa eu colocar um pouquinho mais para frente Sucesso, sucesso Não, não foi ainda Um pouquinho mais, um toquezinho de nada Isso, agora acho que vai, hein? Agora foi, beleza? E é o seguinte, ó Acho que tem um zumbi aqui do lado, um zumbi inchado Vamos atrair ele para vocês verem como é que funciona, tá? Ó, ele vem aqui em cima da gente Ó, ele acerta aqui Aqui ele para, tá vendo? Ele não vem em cima da gente Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui Ele dá um certo lag, tá galera? Quando você faz esse bug aqui, ó Você encosta aqui na moto E o zumbi, ele vai vir, ó Ó lá, tranquilo Aí você vem aqui, ele para Aí você pode matar Fazer lança de... Deixa eu colocar aqui Pode fazer lança de madeira Como eu estou com a placa aqui de... Peraí, deixa eu... Deixa eu vir no canto aqui Como eu estou com essa placa Eu vou usar ela mesmo, tá? Ó, então você consegue fazer a eliminação dos zumbis Aqui bem tranquilamente Sem estar tomando dano aí deles, tá? Então vamos fazer as missões aqui já, ó Que nem ele pediu para pegar um martelo O martelo, galera Ele fica aqui, ó Ó, a chave de fenda, né? Deixa eu... É a primeira missão que ele pede aqui, ó Vamos ver o Chuck Cadê? A mensagem não vai aparecer? Cadê? Ó, eu preciso de uma chave de fenda, beleza? A chave de fenda você encontra Aqui no chão É quando você for entregar para ele Ele vai pedir outro material E vai vir mais zumbi Beleza? Ó, ferramenta entrega Agora vamos ver Deixa eu já ficar para cá Para não dar muito lag Quando o zumbi zumbizada vir Ó, o martelo Bem que cairia É... Ele vai precisar do martelo agora Ó o lag que dá isso aqui, galera Fazer esse negócio aqui, ó Mas é tranquilo que o zumbi não te acerta Ó lá, ó Agora eu vou atrair os zumbis tudo para cá Beleza? Deixa eu já eliminar esse daqui Aí foi o que eu te falei Você pode vir qualquer arma aí Tá, uma lança de madeira Eu tô com essa daqui Opa, esse aqui vai acabar acertando Porque foi o que eu tava na hora Caramba, dá uma travada legal aqui, hein Beleza? Esse aqui também já foi eliminado Vou fazer o seguinte Deixa eu arrastar todos para cá Eu vou matando aos poucos depois, ó Aquele ali nem viu a gente ainda Sucesso É zumbi lento, mano Caramba, eles não vêem mesmo, mano Da hora Opa, aquele ali vai acabar acertando a gente Agora dá para ir de longe, ó Beleza? Vamos atrair todos esses zumbis aqui Pera aí Mano, uma coisa que tem que mudar É esse negócio aqui do zumbi Que acertar de longe, né, mano? Pera aí, já era Não deu nem tempo Acho que já era, né Zumbisado? Tem mais Não, não tem mais Ó, ainda tem mais um vindo ali Mas é zumbizinho lento Agora a outra Que você também vai encontrar no chão, tá, galera? Acho que é isso daqui, ó Pera aí, não Aquele ali é o corpo do zumbi Ela vai estar por aqui, tá, galera? Bem, estava embaixo do zumbi ali mesmo Escondido O zumbi lá em cima Então agora eu faço aqui, ó Beleza Este aqui vai Se não me engano Ele vai pedir mais algum item aí Vai vir mais zumbi Ó, a chave inglesa Agora ele vai precisar Os zumbis estão todos bugados Será que eles acertam aqui? Não, não acerta Ah, é só zumbizinho Mano, você nem precisa matar eles, tá, galera? Só você enfrentar o lag aqui Olha, mano Que dá um lag danado Beleza? Cadê? Cadê? Vamos... Aqui, ó Agora achei Agora a gente vai entregar pra ele E vai concluir o objetivo, né? Você não precisa matar zumbi nenhum aqui, tá, galera? Pronto É hora de ir embora Então deu certo, tá, galera? Você concluiu a missão Vamos ver se ele vai esperar Olha Mano, tá tudo bugado a perna dele ali Olha, tá no chão Então concluindo a missão Você vai fazer o seguinte procedimento, tá, galera? Você vai entrar no porão Que aí você tem que fazer as missões ali, né? E dentro desse porão Quando você for sair pro mapa Você não vem pra escadinha Você fecha o jogo, tá, galera? Que aí você vai aparecer no mapa lá fora Porque se você subir por aqui Aí vai ter esse monte de zumbi A moto vai sair lá do bug, né? Dica aí que o Freg falou pra gente aí Se caso, quando você subir A sua moto vai sair do bug E vai vir um monte de zumbi aí em cima de você, viu? Então feche o jogo Que você vai aparecer lá no mapa global lá Quando você for sair daqui Deixa eu entrar Colocar aqui Na central elétrica Então é isso, tá, galera? Aí você vai fazer o procedimento aqui, né? De envenenar os tanques e tudo mais Você vai fazer a missão aqui normal Já tem vídeo no canal ensinando Fazer a missão aqui embaixo E quando você for voltar, galera Você não volte por aqui Você fecha o jogo, tá? Que foi o que eu te falei Que vai ter um monte de zumbi lá em cima Te esperando Quando você subir Eles vão vir te atacar, tá? A dica aí do nosso amigo Freg Então quando você concluir o objetivo Tudo aqui embaixo aqui Aí você fecha o jogo Abre ele de novo Que aí você vai aparecer lá no mapa global Aí é só voltar lá pra base dos motoqueiros Que a missão vai estar concluída, tudo bem? Então se assistiu até aqui Se inscreva aí no canal Marque as notificações Para não perder nenhum vídeo Não se esqueça de baixar o aplicativo do TikTok Que aí que tá na descrição do vídeo E colocar o meu código, beleza? Porque é o que acontece Você vai conseguir ganhar dinheiro em casa, tá, galera? Você coloca o meu código Eu ganho R$2 E você ganha R$1,10, tá, galera? E aí vai só aumentando Valeu E eu te espero no próximo vídeo Falou!